E o secretário de Vigilância em Saúde disse nesta terça-feira que a doença ainda está sendo estudada em todo o mundo e é necessário que todos tomem os cuidados básicos, inclusive os jovens. As autoridades atuais na Europa estão observando que metade dos casos graves na França e na Holanda são em pessoas com menos de 50 anos de idade. E é importante que todos saibam que os jovens também podem ser afetados e que eles devem tomar precauções que a gente vem relatando sistematicamente. Lavar as mãos, usar máscara e fazer as medidas de etiqueta respiratória.